Música 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 Você está ligado agora! Você está ligou ao Nando o Nando, eu vou nas seguintes. guy na vez. meu nome! Você está ligado! Você está ligado agora? Eu te amo, meu nome é Simbarara. Ou você está ligado agora! Ok! Como você está ligado agora?! Eu já est revenue abençoe de Nando Onando ou Nando, são super legisões! Super, cara! Todo mundo é jovem, mãe! O meu pai é super, como você disse... O meu pai é? Médhi. Médhi. Como você disse? Médhi. Médhi. Médhi, é uma boa escola. Em tudo caso, o meu pai é uma boa escola. Quem é um pai? Você não sabe se lembrar. O meu pai é uma mãe de 20 anos, quando você tem que ir para o seu pai, vai para o seu pai. Mas como você acha que é sua reação? A mama. A mim não é que é. Ndê é que nós vamos fazer todas as imagens que nós vamos fazer uma série de filmes. Nós vamos fazer uma série de filmes. Bom, repetición para a gente fazer uma série de filmes. Como a gente só pode ter feito uma série de filmes que eu quero fazer essa série de filmes. Mas quando você está aqui, você vai fazer esta série de filmes. Eu vou estar aqui para uma série de filmes. Você é um expert? Nemashi a preferência de soz evenings, mas se serve. Mambo é importante a vocês na parte. Não vou quase sempre ter nesta festa. Fala com quanto tempo, e você, como se falou choror estámudhar basketball. Você sabe como se grader Porque tem que ser conversa. Como ela consegue pensar que nós somos mais que o povo é. Porque nós é sightsemos como um homem, ela me pariu e nós, que ela me pariu e ela me pariu, mas eu morri outra pessoa. Então, nós já fizemos a minha vida, ela nas embracas, eu sei lá. Como é o quimde... Ela é uma para o comédia. Deja entender a realidade. Mas eu já fizemos a minha vida. Mas você não se lida com quem gosta de seus os se puis blocos. Se eu e o morro, quando ela quer comprar a netaça, você ok? Você vai falar ''Mama, oh, oh." Quando você lida é uma TV, ok? Quem sabe essa sua rapidez é saudável. Mas você sabe essa sua rapidez. Como você quer? Mas quem não vai, você quer queira. A geçer. Esse é meu Deus. É que eu tenho que deixar de ver no mundo em ver no mundo. Eu tenho que deixar de ver no mundo. Eu tenho que deixar de ver no mundo. Eu tenho que deixar de ver no mundo. Você pode me dar uma série boa. Eu não tenho que ver no mundo dela igual. Então eu vou ganhar na store. Você tem que ver no mundoivesse? É muito importante que você quer que você tenha, Ele me derrubar. É muito legal. Ok, mulher? Você quer fazer a palavra? eu não sei que a wana madame o hotel a vídeo ou eu sei que não são salar wana young wesele que notou lia ok silica patel e locotê dos abacina mi bandido nas un simado bepa epana yo apontu na panélise a todos unilis com movenda esquisar alineine msou soubo ocd giz e moça li pelo momo zoba mobesco mamanda eles estão com muito org perfeito E aí A primeira vez que nós vamos fazer sua palavra O primeiro a primeira vez que o senhor senhor que nós vamos viver da vida Obrigado O que nós somos nós O que a gente tem que nos expressão Muitas nós O que nós somos Você só que os outros opinam Nós não temos que nos tratados E a gente precisa de uma confiança Primeirmente nós Nós vivemos na vida Você quer dizer assim salas parce que leonel messo robeta balé c'est bakoueli attaque baboukina limita moçanão ou tapou nanda quai oponio bobo kim bailar becky jane 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 d'or basse na bisopa component e auto-salada e safi moussous eza moussa esse n'arra bon premiêma comprena madame ok tu vivras na basse ou you photo essayé et puis faça na professe naio que one is a moussa lombay nana a tamé mi-mois si Não foi muito importante. Eu quero dizer, o presidente Moro Boe, o comissário, o grupo que tem que serão grande. Você tem que ter um comboção. Você tem que ter um comboção. Você tem que ter um comboção? Eu quero dizer, não é. É porque eu tenho a razão. Porque se torna muito o grupo é velho. O grupo, o qual é o tempo para mim 5 anos, para fazer uma TVT, mas eu acho que eu não tenho um papel. os tivemos que facilitar o grupo para fazer o nosso trabalho durante esse fenômeno, se dizer, porque a gente tem que ter um fenômeno de cinco anos Relations da saúde dos pacientes não da saúde, porque a gente tem o paciente em Paris não tem quatro anos, a gente tem o direito de falar Então o pessoal tem uma realidade rápida e a gente tem que ter um paciente principal Não tem que ter um paciente em salas cinco an parole Eles parece que os amigos já não são, os jovens, eles já estão tratados. Mas talvez. Todos os patrões já estão lidos. Quando eles estão naqueles juntos, eles estão se tentando! Pape, todos os rioso, olha! Como a gente repete ou não? Todos os nos vídeos na verdade, todos os que eu sei, que tem um grupo como um grupo. Nós não temos um problema! o que é isso? Então, no movimento, ele vai ser barata com a granada. Ei! Ele vai lá, ele vai ser usado. Sim, ele vai ser usado. Então, ele vai ficar aqui, mas, ele vai ficar com os bambos de novo, ele vai ficar com as bambos de novo. Ele vai ficar com os bambos de novo, ele vai ficar com a bambi, ele vai ficar com as bambi. Como a gente se passa, era uma pessoa que já passava aqui em casa, era uma pessoa que já tinha certeza, que era de uma estabilidade, uma pessoa que já tinha. Tudo isso era melhor. Tudo isso era muito difícil, mas não era mais não era muito difícil. Entende? Você tinha que fazer 4 anos, o fenômeno de 5 anos, 16-4 anos, 11 anos em mundo do art de gente, até 9 anos, mas não era muito difícil. Mas todos eles estavam sendo inútiledores com a escritura de Mme Olorou que estava no suma. Entende? Porque temos um grupo que devemos depender. Nós temos que ir até esse campo, mas nunca mais que é esse campo. Onde também tem que fazer o campo? Porque? Porque os bis vous dêem todo esse campo, assim eu acho que os bisous, que não tem que ser mais aqui. Os bisous do campo é esse campo. Mas senhora vai e se derrubar com muitos mais ouvir o campo. Então é isso mesmo. Por causa disso? Ainda fica muito importante. Aqui eu vou dizer que os bisous do campo, os bisous do campo, elas lucham facilita. Nós vamos ver isso mesmo, mas eu sou a visão do campo, que o homem que está fazendo, ou seja, mas a gente não pode fazer isso. Entendem? 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 Entendem- компания? Entendem? Entendem- của bambam Entendem- この maman Entendem-è ca? lightweight Não 30 centímetros C beschikos Entendem Mark NébileMama ing graduated Oi k At K tudo c'est la mamãe c'est l'eau le coeur de dire ok profita monibas na bisous fotos anabama bandak ou nasa mostranda boutilé à pc que se pône a fait merci donc bassiwana baby que osa ramos anabisson d'accord l'on a eu moi si solide moussa nantez kendé natsika nomsana de la mona repartir c'est de la eles passaram no pote, por isso, eles passaram no pote, por isso, eles passaram no pote. Eles passaram no RS, porque eles não querem que o pote foi criado. Você é um artista, mas quando você faz pátis, você começa a fazer um gato? A foto, hein? A foto. Então, para... Ah, então eu sei, você compreend bem um pouco, mas o que vocês estão lá no mundo, você tem a razão, Papa. Porque eles não têm um artista, um artista, um artista. Então, você não tinha viajar, mas depois, depois de dois meses. A que é sim, é? Aza, é. O que é o que é soute? É, o que é soute. O que é soute, é. O que é a pôle que eu quero, mas. Eu falei pra mim aqui e eu vou fazer um telefone. Eu vou fazer um telefone aqui. Eu vou fazer uma exportação no capital, mas não é super legal. Eu vou fazer um telefone aqui. Todos meus pais foram reforçados no Beleza. Eu não vou fazer um benefício, mas para que eu possa piê-lo. Eu vou fazer isso. Vou fazer isso. Quando eu falo para nãomanir de casa, eu fiz a minha vida. Porque a sua família será uma de uma pessoa. Ofere a minha vida. a mãe é filha sem baletinho som só a vida canzã bê em todos os casos não muito é um bambu tena eu оказar doutor em novembro no pésar botel não pode ser ao mal nocunha filha porque o ser pokiado seu avô e segura sa e maman comprena kabiso morba dificultê A gente onde isso é diferente a dificíl dica. Inconsum, a dificíl de falar de algo é diferente. Trabalho chaleiro e harmonia. Desmbrares, dicas de uma pele de liceus. No dezembro, eu fui a fulibição ao nível da mamãe. E temo e o que ele... Temo e o que ele... Quando a mamãe é a filha, quando a Tréci, você está no Danmark, quando a mamãe é a filha da 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 Suisse, quando a mamãe é a filha da Suisse. Que é que l'on escende a filha da Danmark, quando a mamãe é a filha da Danmark, quando a mamãe é a filha? Em todos, obrigado a mamãe. E o que eu quero que eu dê-me todo. Para que eu de me considera, eu agora e a li a-t-te, eu segui. Agora você está no Danmark, eu e de mimar o que ele. E é que não, eu vou te lavar. Eu não 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 não, eu vou te falar. Eu não, eu vou te falar. Ah d'accord. Eu incremento. Eu vou te falar agora, eu vou te falar. Eu vou te falar. Eu estava lá para você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, obrigada, obrigada. lá merci beaucoup à mamãe nana e filha em torce a todos a lá em torce a bichotá que tocou nê 4 anos a continué car a sabiço bolamon e pôrvê-t-il bon non Música Música